Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Por aqui, Claudino, chegando, pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo o mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Precisamos muito de amar o nosso irmão. Precisamos muito de perdoar. Porque também precisamos ser perdoados. Precisamos sermos amados. Você já imaginou? Você viver aqui sem ser amado? Sem amar ninguém? Sem gostar de ninguém? E se ninguém gostar de você? Você já imaginou uma vida dessa? Uma vida seca? Você não ama nem é amado. Você não gosta de ninguém. Também ninguém gosta de você. Você já imaginou que vida triste essa vida? Mas, mesmo assim, ela é melhor do que a morte. Vamos rezar o Pai Nosso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas vidas, assim como nós perdoamos a vida que é ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas não livrai-me do mal. Amém, Jesus. Rezamos esse Pai Nosso. E no final dizemos assim. Perdoai nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós também estamos perdoando a quem nos ofendeu? Ou estamos só com blá, 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 rezando assim o Pai Nosso por rezar? O Pai Nosso é uma reza séria. É uma oração séria. É um coração que nosso irmão Jesus deixou. Temos que levar ela séria também. Então, se você não perdoa o seu irmão, não adianta orar o Pai Nosso. Não adianta. Eu não oro essa parte você de perdoar nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você perdoou, criatura, a outra pessoa? Que lhe magoou, que lhe feriu, que lhe traiu, que lhe enganou, que passou você para trás. Que fez você perder o seu emprego. Que carregou sua mulher. Que carregou seu marido. Que casou com a filha sua e deixou ela aí abogada com o menino nos braços. Tudo isso são coisas que a gente guarda aquele ódio dentro daquela ilha daquela pessoa. E não perdoa. Então, você não perdoa fácil. Será que você está fazendo isso para rezar esse Pai Nosso? Creio que não. O Pai Nosso estamos fazendo ele somente por falar, por fazer. Mas que no fundo, no fundo, você não está perdoando. E se você não está perdoando quem me ofendeu, Jesus não vai lhe perdoar também. Primeiramente, nenhum de nós tem o privilégio de pedir perdão a Jesus. Ele perdoar você com o seu coração carregado de ódio, de raiva, de orgulho. Não vai. Nenhum de nós tem um esmerecimento de pedir Jesus, perdoe meus pecados. Ele está perdoado, meu filho. E se você tem com raiva do povo, que você não perdoa aquela pessoa. Então, você tem que primeiro limpar aqui. Perdoar aquelas pessoas. Se verem vivas, você pode falar com elas. Se já morreu, você perde a Jesus. Conversa com Jesus que ele lhe diz a você como é o procedimento. Ele lhe orienta. Ele não vem aqui dizer a você cara a cara. Vai aparecer uma orientação para você. Então, lembre-se disso. Perdoe aquela pessoa que me ofendeu. Porque nada machuca tanto você, eu, você, qualquer um de nós, do que vivermos com o nosso coração pesado, carregado de pedra. Tem gente que tem um coração tão pesado, tão irado, tão carregado de tanto ódio, de tanto rancor, de tanta ira, de tanto orgulho, de tanta subeiva, que ia andar na rua, ele ia andar assim. Aí você ia só furando por tomo um pedaço da perna. Mas não. É o peso do coração dele. E você andava com o seu coração pesado, é horrível. Perdoa o teu irmão. Perdoa a Jesus. Mas primeiramente perdoa o teu irmão. Jesus é bom. Lembre-se de perdoar. Não é esquecer que você não é esclerosado. Vamos pedir a Jesus agora. O nosso irmão. Lúcia de Maria de Fátima de Tantos. Lá em Rafael Fernando. Pesa do número do Senhor, Jesus. E Maria Magdala, que é irmão Sorola. E muitas pessoas têm por aí internado. Em hospitais, outros em casa, em tratamento. Só o Senhor é que pode fazer isso, Jesus. E agora diz assim. Olha que coisa linda. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por esse maravilhoso dia que Vós nos dá. Obrigado, Jesus. Obrigado de coração. Por esse dia da minha, meus filhos, pelo nosso alimento. Obrigado, obrigado. Dei você também aí. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta assim mesmo. Mas se lembre. Perdoa teu irmão primeiro. E não gostou. Obrigado.